Você não sabe o que me aconteceu? Eu tive que acordar cedo e eu quase perdi um voo que eu tinha que pegar. Só que aí eu tava... Falei pra ele que eu não queria mais continuar o namoro, sabe? Sabe. Ele é um cara que não dá atenção, não liga. Cheguei lá, na hora eu falei, vou pedir. Um açaí. Eu pedi uma salada. Eu tô comendo salada. Na segunda garfada, eu tava morrendo de fome. Quem que eu vejo na minha frente? O Pedro. A minha ex. Aí na hora eu decidi. Voltar com ela. E ir embora. Eu achei incrível aquilo. E desde... Você tá bem? Você sabe que outro dia a pessoa chegou pra mim e falou do nada assim. Você tem que fazer um trabalho de dicção. Uma questão de dicção horrível. Pô, parar! Deu tudo certo lá. O professor adorou. Ele adorou. Ele... A Mari virou e falou assim, fica aqui em casa hoje. Eu falei, vou ficar na casa dela. Aí eu tinha que voltar pra minha casa. Voltei pra minha casa. Quando eu abri a porta, quem tava lá? A Fefa, o Fabão, a Rafa. Todo mundo tava lá. Uma fé surpresa pra mim. Você acredita? Eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz. Eu falei pra ele que eu não queria mais continuar na rua. Tá, desculpa. Ah, mas foi muito rápido. Parece aí que temos um problema. Aí eu falei pra ele que... E aí eu falei... Ah, mas foi muito rápido. Tá, desculpa. Ih, ah... Ah, 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 ah! E aí eu falei...